alienação e liberdade marx disse certa feita o socialismo ou a barbárie ou homem será capaz de dominar as próprias contradições de sua realidade e de sua economia e neste caso não será mais constrangido a trabalhar por exploração podendo encarar a reprodução de sua vida como elemento secundário entre suas atividades pois a fartura o permitirá como sabem ainda não chegamos até aí e falamos em uma coisa puramente hipotética se assim for a filosofia da alienação com todos os seus conceitos desaparecerá o que não quer dizer que não tenha sido verdadeira estava perfeitamente adaptada ao período anterior mas nesta nova fase será preciso uma filosofia da liberdade de uma maneira que a próxima etapa da filosofia se formos otimistas há de ser constituída pelo aparecimento de uma filosofia da liberdade se ao contrário essas contradições não forem ultrapassadas barbárie como dizia marx haverá então a anemia e o empobrecimento do marxismo perigo que o ameaça constantemente como doutrina filosófica e a par disso o pulular de filosofias retardatárias do tipo liberal pseudoliberal ou fascista vemos assim que não se trata da realização dessas filosofias pois a filosofia não comporta nenhuma realização possível ao dizer que ela se realizaria marx pensava que o mundo humano seria realizado o mundo em que as classes a exploração do homem pelo homem seriam suprimidas isto é exato mas a filosofia não é simplesmente a vontade prática de realizar este mundo é também a questão que o homem se coloca sobre si mesmo ora não há nenhuma razão enquanto houver homens e seja qual for sua condição social para que esses homens não se coloquem sempre o problema daquilo que são em caso contrário deveríamos deixar o conhecimento do homem a cargo da ciência ora como veremos dentro em pouco é a própria ciência a ciência social e antropologia elas mesmas que reclamam fundamento um elemento capaz de lhes proporcionar uma racionalidade maior enquanto permanecermos porém dentro do período marxista é de todo impossível conceber uma filosofia da liberdade eu pessoalmente falei da liberdade meus livros de filosofia creio mesmo que essa liberdade é uma noção capital do nosso mundo pensa entretanto em uma liberdade alienada acho que por hora o homem é livre para ser alienado alienação e liberdade não são em absoluto conceitos contraditórios muito pelo contrário se não fosse livres como poderiam transformar em escravo não se escraviza um pedregulho ou uma máquina só se escravize se aliena um homem que primeiramente é livre há uma noção capital que a dialética marxista não elucidou de modo suficiente a saber não há alienação a não ser de um homem livre e mesmo que um homem em consequência da desnutrição de seus pais da sua própria subalimentação da falta de proteínas e de vitaminas não é quase mais do que um sub homem é este homem livre que é alienado e degradado até a subhumanidade não um sub homem de nascença que é preciso depois conduzir a humanidade por outras palavras não há relações de reificação se não houver por princípio relações humanas não há relações de alienação se não houver liberdade essa liberdade que falo que pode ser introduzida no sistema filosófico marxista não é porém aquela sobre a qual falarão seus contemporâneos os filósofos caso algum dia venha a ser inteiramente realizada a era da abundância e da libertação do homem eles dirão algo bem diferente a seus contemporâneos que dirão os senhores não sabem nem eu tampouco pela razão muito simples de que nos encontramos encerrados dentro do marxismo e somos limitados pelo marxismo tanto no passado como no futuro isto que permanecemos no interior de um sistema econômico social que não pode ser interpretado a não ser em termos marxistas se um dia houver uma filosofia da liberdade o marxismo será com toda certeza recuperado pois não é uma descrição falsa mas uma descrição verdadeira de um homem falso o que é completamente diferente ela recuperará ao mesmo tempo em que abandonará outros racionalismos anteriores mas de qualquer modo o marxismo é uma descrição verdadeira de um homem inteiramente falso de um homem falseado pelas próprias premissas de suas técnicas e de suas necessidades no interior desta filosofia que é mortal valeri dizia que as civilizações são mortais ora as filosofias também o são tanto quanto elas resta ainda muito trabalho a fazer por quê porque ainda uma vez para mim uma filosofia não é obra de um único filósofo mas sim desenvolvimento de um conjunto de ideias práticas que aparecem no momento em que uma classe se acha em ascensão rompe as cadeias que o prendem e se apropria dos instrumentos de conhecimento antes de tomar o poder neste instante alguma coisa explodir e explodir por toda parte é sem dúvida muito importante que decartes tenha existido que um certo senhor chamado decart tenha existido um certo senhor locke não sou em absoluto daqueles que diriam se não tivesse existido teria havido outros não pois se decartes não tivesse existido haveria um racionalismo cartesiano de certo pior do que o seu porque feito sem ele sustenta apenas que decartes e locke ousaram apenas exprimir uma totalidade que os ultrapassam de longe por esse motivo do nome de filósofo é um homem que um dado momento tem oportunidade ea honra de ser a expressão de uma sociedade que se conhece a si mesma em sua profundidade e o faz quer sobre uma forma mítica que é sobre uma forma direta o existencialismo é uma ideologia digo que o existencialismo é uma ideologia mas toma a palavra ideologia não no sentido em que marx a toma mas uma acepção pouco particular a ideologia como marx entende é um simples produto passivo de uma situação uma ideologia de classe por exemplo exprime pura e simplesmente essa classe a ideologia burguesa nós a conhecemos nela encontramos um certo número de noções fixadas em torno de idéias como liberalismo ou seja a pura troca como individualismo liberdade sobre uma forma que nada mais é afinal do que opressão e outras encontramos também um pensamento molecularizado proveniente do fato de que a força burguesa é uma força de molecularização da sociedade o fundo da questão é contudo que estamos diante do conjunto de ideias falsas necessárias em um dado momento para a propaganda de uma certa classe minha parte chama de ideologia simplesmente ao fato de que no interior da filosofia reinante no interior pois do marxismo outros trabalhadores surgem depois do desaparecimento dos primeiros grandes filósofos e estão obrigados a ir adaptando perpetuamente o pensamento as mudanças cotidianas dando balanço nos acontecimentos na medida mesmo em que se processa o capitalismo por exemplo modifica-se nesse sentido direi que lene é um ideólogo e que a teoria do imperialismo por ele inteiramente desenvolvida e formulada é uma teoria de ideólogo em relação a de marx ele trabalhou em suma sobre terras virgens sobre pontos que o próprio marx deixarem aberto isso que o capitalismo de seu tempo ainda não era um grande capitalismo imperialista tendo a pouco deixado de ser capitalismo familiar para começar a ser um capitalismo de sociedades anônimas direi pois nesse sentido que lene não pode ser considerado um filósofo mas um ideólogo é assim também que na minha opinião as os assim chamados filósofos da existência deveriam de preferência ser denominados ideólogos na existência pois representa um certo número de indivíduos um grupo uma tendência que busca valorizar e desenvolver algumas terras não exploradas pelo marxismo porque não for explorados pelo marxismo em especial porque digamos o marxismo é uma filosofia extensiva e não uma filosofia intensiva porque é sempre necessário cuidar do mais urgente sempre necessário fazer os trabalhos de vulto a fim de responder ao adversário tendo sem vista o vigor da luta não se pode perder tempo com os cuidados reclamados por uma pequena cultura em um pequeno pedaço de terra após terrenos que permaneceram virgens no caso do marxismo e nesses terrenos que devemos trabalhar se o fizermos e eis uma resposta à primeira questão que me foi formulada não devemos recear nenhum dos perigos que marx viu nas ideologias pois o sentido que emprestamos ao termo ideologia lhe dá uma acepção muito particular em realidade somos filósofos na medida em que participamos da filosofia marxista mas dentro dela acreditamos que não merecemos o título de digamos filósofos fundadores como se usa no caso das sociedades já que é necessário um nome chamemos então de ideólogos qual será é porém o terreno sobre o qual essa ideologia se exerce de modo particular é um terreno fundamental além disso hoje esse condicionamento histórico que embora sendo uma ideologia nos obriga a procurar o fundamento de algo que o reclama e não tem devemos buscar o fundamento da antropologia porque a antropologia atual não tem fundamento é para esse terreno que os conduzirei agora a fim de responder a sua segunda questão a ideologia existencial eo fundamento da antropologia que pretendo dizer com essa expressão fundamento da antropologia antropologia segundo a própria definição do termo é o que fala a respeito do homem mas quem fala a respeito do homem aos que simplesmente tagarelo a por outro lado os que nos fornecem ideias precisas e claras fundadas sobre experiências cálculos estudos rigorosos críticos de documentos e de testemunhos este pertence à categoria dos cientistas sociais ora hoje observamos uma profunda contradição nas ciências sociais existem sociólogos e etnógrafos que estudam essencialmente as estruturas estruturas isto é os caracteres que numa sociedade dada a definem simultaneamente como uma particularidade e na sua relação a uma totalidade uma estrutura tanto pode ser um conjunto institucional ou uma atitude original como um tipo de cultura ou de aculturação ou ainda de contra a cultura ação em suma aqueles dados que descobrimos e pôrmos sob a luz do dia por intermédio de experimentos ou de estatística e que encaramos como constituindo uma sociedade em um determinado momento essas estruturas têm uma característica bem nítida elas duram é sincrônico o ponto de vista adotado pelos sociólogos elas duram pois se não durassem se mudassem muito depressa seriam acidentes e acontecimentos e não poderiam definir uma sociedade neste domínio chegamos até aquilo que levi-strôs chama de antropologia estrutural isto é buscamos elementos duradouros e mesmo como faz levi-strôs as correspondências estruturais entre sociedades de tipos diferentes como o propósito de descobrir se existem estruturas fundamentais que estariam na base da antropologia por outro lado senhores têm antropologia histórica isto é a antropologia que consiste em estudar o homem na medida em que é modificado pelas circunstâncias e modificado por elas as modifica por sua vez nas palavras de marx o homem feito pela história faz a história na mesma medida em que é feito por ela essas duas características da antropologia são bastante diferentes pois aqui lidamos com um diacronismo lidamos com o homem que não pode ser compreendido a não ser através de um processo isto é através de um conjunto que parte de momentos datados dados e que chega até o momento em que consideramos a pessoa em marx existe a contradição entre os dois termos contradição compreendam-me estamos falando dialética e por conseguinte não pretendo com isso fazer uma objeção a marx ao contrário quando fala em contradição pensa em uma oposição verdadeira pois em marx aos dois sentidos a antropologia estrutural pois afinal é nas estruturas do capitalismo que marx deu sua descrição o processo como disse do capital é de qualquer maneira um sistema no qual a história é definida pelas estruturas as estruturas da produção as estruturas da exploração das relações de produção das relações de apropriação o conjunto dessas coisas constitui uma sociedade e finalmente se pretendemos interpretar o conjunto das idéias e dos eslogos que aparecem em um momento dado isto é aquilo que passa pelo pensamento de uma sociedade devemos segundo marx partir das infraestruturas para depois nos elevarmos até as superestruturas eis aqui a idéia estrutural temos também por outro lado a idéia histórica pois a sociedade capitalista não é para marx uma sociedade caída do céu ele afirma possuir os instrumentos para estudar rigorosa e dialeticamente o processo capitalista mas sempre acrescenta que não dispõe das armas necessárias para fazer o mesmo a respeito das outras estruturas as estruturas precedentes e convida os pesquisadores a fazê-lo em algumas ocasiões angels tentou fazer sem muita felicidade aliás a teoria geral da história de um ponto de vista marxista mas é bem evidente que o próprio marx acreditaria que a feudalidade está na origem do capitalismo ainda que tivesse escrito eu trato do capital tratem vocês da feudalidade não que o capital tem origem origem feudais mas o processo histórico formou o capital em seu nascimento a partir da feudalidade nessas condições os senhores podem ver como idéia histórica em marx é tão importante quanto idéia estrutural a bem dizer encontramos mesmo um certo hiato entre as duas alguém já observou que a passagem do feudalismo para o capitalismo industrial a princípio comercial depois industrial não se acha plenamente justificado em marx e quem o fez foi justamente um sacerdote talvez que tratou em particular da questão não se sabe na verdade por que razão dialética o feudalismo que continha relações humanas desde o início transformou-se exatamente naquilo que ele podia haver de pior é um fato que a idéia do imediato aparecimento do lucro da mais valia a idéia de que nunca houve esforços mesmo que fossem esforços baldados em favor de sociedade de produção a produção originalmente industrial assumindo certas formas patriarcais e certas relações humanas a idéia em suma de que passamos do homem da escravidão para este homem da exploração capitalista sem intermediário sem uma tentativa intermediária exceto alguma sem importância não está justificada por marx pelo fato de que foi bem assim que as coisas se passaram mas precisamente porque estamos na articulação entre a história e as estruturas o problema não foi tratado por marx o que não é uma vez mais uma objeção pois o fato é que isso se deu desse modo mas não o sabemos por que e se alguém quiser estudado há de ter certamente elementos para ao menos oferecer hipóteses mas os senhores vem que se marquei essa articulação essa espécie de vazio que faz com que haja uma história marxista e uma antropologia estrutural marxista que as duas estejam às vezes em contradição e às vezes em uma espécie de indeterminação foi para mostrar a existência de duas concepções do homem no interior da ciência social essas duas concepções pediriam para ser ligadas superadas por uma terceira ou por outras palavras temos antropologias estruturais e antropologias históricas deveríamos fundar uma antropologia estrutural e histórica e na verdade é a época e a situação atual que a reclama na qual os dois condicionamentos ao invés de justapostos seriam integrados de maneira que se pudesse compreender o que é uma estrutura e o que é a história há primeiramente sociedades sem história essas sociedades estão absolutamente esmagadas ou se quiserem acumuladas por suas estruturas são sociedades mais ou menos primitivas mas nas quais por exemplo as formas de mediação são tais que os conflitos na base não explodem ou o esmagamento é de tal modo que algo aí não nasce não existe aquela malha que se vai tecendo que é história há por outro lado sociedades em plena história cujas estruturas constantemente se modificam como por exemplo atual forma do capitalismo onde tudo se modifica na medida em que os instrumentos as invenções e a produção mudam de qualquer modo seria simplificar as coisas dizer que a história trata das estruturas mas que em virtude de sua visão mais ampla as considera em mudança ao passo que o sociólogo as vê apenas como inércias não é verdade no fundo o historiador não trata das estruturas não as enxerga percebe exclusivamente mudanças e contra ele o sociólogo afirmaria a existência de estruturas através da história e mesmo contra a história não uma natureza humana mas as estruturas se leves trouxe por exemplo fosse interrogado nesse momento diria que as estruturas condicionam a história pelo menos tanto quanto a história condiciona as estruturas e que de resto as estruturas que escapam a história é o seu ponto de vista e não o meu é certo porém que ele assim responderia a portanto duas concepções do homem nas ciências sociais isto posto sociólogos e historiadores convivem muito bem existe mesmo atualmente uma categoria de sociólogos que sem teoria como que tateando na prática faz ambas as coisas ao mesmo tempo penso por exemplo em alguém que os senhores conhecem roger bastide no seu último livro as religiões africanos brasil que estou lendo pelas razões que podem adivinhar contém um conjunto extremamente interessante de sociologia das estruturas e de história a história econômica condicionando a história social e através desta as estruturas se formando mas essa sociologia não disse ainda seu nome não se conhece a si mesmo os trabalhos de bastide são excelentes no plano prático quando porém pretende em um prefácio explicar a ligação entre histórias estruturas a relação entre marxismo e sua própria teoria sociográfica é muito fraco pois no fundo o problema foge da alçada da ciência e no entanto como vemos a própria ciência a ciência do homem é que o reclama em outras palavras é necessário um fundamento da antropologia articulação portugais o